Você não, viu? Vou cantar direto. Sem você, não tem alegria. Sem você, não vou retirar. Tô sentindo cantar direto. Vem amor, uma clube fiel. Sem você, não tem alegria. Sem você, não vou retirar. Tô sentindo cantar direto. Deixa o saponeiro entrar que vai fazer o som. Junto com o ensino do cavalo. Como é que é? A turma é gente, é sangueiro. Vem que é gente, não pode. Tô rolando, tem releio.